E fala galera do YouTube! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Croft e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje galera eu trago pra vocês aqui um mapa maravilhoso aqui, né mano? Da Marvel aqui. Basicamente é um mapa aí que eu modifiquei, mano, pra poder fazer algumas séries aí, né? Séries essas que infelizmente nunca vão acontecer aqui no canal. De enquanto, né? E é o seguinte galera, já vai deixando o seu like, compartilha, beleza? E não para o vídeo por aqui, galera. Assiste o vídeo até o final que eu vou estar mostrando todas as localidades aqui que eu adicionei, beleza? Beleza? Na realidade esse mapa aqui é um mapa até que bem conhecido, né? O mapa Tennis City pra Minecraft, né mano? Eu só dei uma modificada, né mano? Eu adicionei alguns pontos aqui, né? Que a gente tem no universo Marvel, né? E o Ados que eu tô usando, galera, aqui basicamente é um Ados de Heróis, tá? O link na descrição pra quem quiser tá baixando, beleza? Tá bem bacana. Já já atualiza, né? E é o seguinte galera, bora começar aqui com o centro da cidade, né mano? É que nós já temos aqui de cara a Toei dos Vingadores, né mano? Por favor galera, se vocês forem usar, deixa os créditos aí, beleza? Aqui eu adicionei essa torre aqui, mano, adicionei os outros pontos aqui da Marvel, né mano? Os outros pontos que tem aqui. Aqui dentro, galera, nós temos a Mansão Stark, né mano? Que é um comando de bloco que eu adicionei pra a gente poder tá teleportando lá pra Mansão Stark, né? Muito bem galera, fomos teleportados aqui, mano, beleza? Basta você apertar aquela alavanca, né? E aqui galera, nós estamos aqui nesse mapa, mano, incrível. Deixa eu dar... Nesse mapa não, né? Nessa mansão aqui do Homem de Ferro. Não renderizou ainda pra vocês terem uma ideia, ó. Começou a renderizar agora, né? É... aqui galera, não tem a porta aqui de entrada, tá? Vocês vão ter que tá entrando pra outro lugar. Não sei o que vocês queiram modificar, fique à vontade nesse requisito, né? Nesse requisito, na realidade. E aqui galera, nós estamos descendo aqui embaixo, né mano? Nós temos aquela humilde salinha do Homem de Ferro, né? Do Tony Stark, que tem que dar uma modificada aqui, né mano? Pra vocês... Mas aí fica requisito de vocês, tá? A critério de vocês, quem quiser aí, mexe nessa parte, tá? Agora galera, eu vou tá ensinando vocês a tá voltando lá pra nossa cidade, né? Porque... Querendo ou não, é um pouquinho longe isso aqui, véi, que eu adicionei, né? Então basta você vir ali e vir em direção reta pra cá, galera. Pois bem galera, chegamos aqui, mano. Numa pequena parte da cidade, né? E enquanto vai enderizando, galera, eu queria mostrar uma coisa bacana desse mapa. Que ele já vem com umas shaders, né mano? Que eu coloquei aqui. É a Raptic Shaders V3, galera. Ela pra mim é uma das melhores shaders que tem. Então eu resolvi tá adicionando ela aqui, né? Pra tá deixando um mapa com charme, né? E aqui galera, nessa área, nós temos aqui essas casas, né mano? Que é pra quem quiser tá fazendo aí... Uma área de moradia aqui, né? Pra sua série, né? E pá. Aqui galera, nós temos aqui o Sanctum Santorum, né? Do Doutor Estranho, velho. Tudo bem que a rua dele tá meio diferente aqui, né mano? Da rua normal, mas isso é algo que eu ia corrigir, né? No futuro. E se vocês apoiarem, eu lanço uma V2 do mapa aqui pra vocês, né mano? E o Sanctum Santorum tá acessível, tá? Ele tá mobiliadinho já, ó. Só você vir aqui e quebrar aqui esse negócio. Meio que uma barra que tem, velho. E vou explorar aqui, né mano? O Sanctum Santorum. Eu não vou explorar porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Aqui do lado do Sanctum Santorum, galera, nós temos a Oscorp, velho. E tá tão grande que chega a tá me lagando, velho. Olha isso galera, ele é bem grande mesmo, cara. Ele chega até aqui em cima, ó. Como vocês podem ver. Cara, até... Vou um pouquinho a seguir acima do que deveria, né mano? Tem esses pontos aqui voando, cara. Eu não faço a menor ideia do que seja, mano. O mapa, galera, infelizmente também tá dando esses bugs, assim, de algumas áreas. Como vocês podem ver. Ó, tem esses blocos de command block. Deixa eu tirar daqui. E tem aqui, velho, a Oscorp. Ela tá meio sem cabeça, né? Eu não faço a menor ideia do porquê isso tá acontecendo, né? Mas beleza. Com certeza é um bug aí. Aqui nós temos a central, né mano? Então galera, eu trouxe aqui pra vocês mais ou menos os principais áreas turísticas aqui, né? É turística, né? Do mapa, né mano? Que a gente tem aqui. E é o seguinte, galera. Hoje a gente visitou a Toy Stark, né? A gente também foi pra Mansão Stark. Fomos pra Oscorp também, né mano? Fomos pro Santo Antônio. Então, são algumas das localidades que eu adicionei, tá galera? Então, basicamente é esse aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe. O download do mapa tá na descrição, beleza? O do Addons também. E deixa os créditos se você for usar um dos dois, beleza? Então, é isso. Falou, fui e... Tchau, tchau! Tchau, tchau!